O foco da propaganda hoje, na sua grande maioria, está na criança e a gente precisa cuidar disso, porque isso tem reflexos na vida da criança, seja no aspecto psicológico, social, de saúde. Nós temos que ter a responsabilidade, a preocupação constante com a questão da publicidade infantil. Você tem de um lado um poderoso instrumento, que é a comunicação, e de outro lado uma população absolutamente vulnerável em informação, que é a criança e o pré-adolescente. Então se você não regula essa relação, obviamente você interfere no consumo, na formação de valores e objetivamente no comportamento. As crianças são levadas a consumir, por exemplo, alimentos que as deixam obesas. Por quê? Uma propaganda enorme em cima dessa criança. Hoje a própria publicidade, os meios de comunicação de massa acabam direcionando para o público infantil, numa tentativa totalmente do lucro, fazendo investimento para que essa criança induza, por exemplo, o pai ou induza o seu responsável a fazer as suas compras e acabam trazendo prejuízos que às vezes são irreversíveis para o desenvolvimento mental e emocional dessas crianças. Até os seis anos de idade, ela está em processo de formação bastante acelerado. E tudo o que se faz nessa fase vai ter repercussões posteriores. É preciso uma atenção especial quando se trata de um público especial. regular a publicidade como qualquer área é altamente positivo, sobretudo quando isso é feito de forma democrática, com a participação da sociedade. Agora, quando nós falamos em crianças e adolescentes, nós devemos ter uma atitude que redobre a nossa responsabilidade. Redirecionar a publicidade para os adultos pode ser extremamente importante para cada nova geração, porque o significado disso é estruturarmos novos padrões de consumo que estejam atentos a uma vida mais harmônica. Isso faz parte da criação do ambiente favorável. Alimentação, estímulos externos, estímulos internos e a publicidade é um estímulo. Então precisa ser regulado. Sim. Embora o projeto não tenha sido aprovado, ele proporcionou um debate, uma democratização, uma transparência de um tema que era oculto, que ninguém nunca imaginou mais como. É, eu acredito que o projeto não foi aprovado pelo poder da mídia nacional e das agências, de publicidade, das maiores agências, do egoísmo do empresário brasileiro de querer ter lucro em cima de crianças e de adolescentes. A Frente Parlamentar de Direitos da Criança e Adolescente apoia este projeto de lei e que este tema seja decidido no âmbito da Câmara e do Senado Federal. Eu sou membro da CCJ, apelo ao relator Arthur Maia para que apresente logo seu relatório. Vamos ver se nesse Natal, que foi, aliás, o mês do início do projeto, em 2001, a gente consegue resolver isso. Não dar esse presente, mas garantir esse direito republicano e democrático às nossas crianças, ao nosso futuro.